Se você está contente Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata o pé Se você está contente Quer mostrar a toda gente Se você está contente Bata o pé Se você está contente Vê risada Se você está contente Vê risada Se você está contente Quer mostrar a toda gente Se você está contente e tem risada Se você está contente e grite viva Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Se você está contente e grite viva Bata palmas, bata o pé Dê risada, ha, 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 grite viva Se você está contente e bata palmas Se você está contente e bata palmas Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Se você está contente e bata palmas Se você está contente e bata o pé Se você está contente e bata o pé Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Se você está contente e bata o pé Se você está contente e tem risada, ha, ha, ha Se você está contente e tem risada, ha, ha, ha Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, feliz, ah! Se você está contente, grite, viva! Viva! Se você está contente, grite, viva! Viva! Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, grite, viva! Viva! Lá, 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 Mata balas, mata o pé Vem risada, rite viva, viva